O estilo Scrambler surgiu ainda lá nos anos 20 do século passado. Afinal de contas, naquela época, as motocicletas ainda eram veículos bastante rudimentares, que estavam começando a se desenvolver. Só que já naquela época, a rapaziada queria saber de acelerar, não tinha jeito. E para que as motocicletas se tornassem mais resistentes, mais preparadas para as agruras do terreno, não tinha asfalto naquela época. Você deve imaginar que o terreno era tudo off-road. Então o que a rapaziada começou a fazer? Pegar as motocicletas e arrancar tudo aquilo que não era necessário, tudo aquilo que era dispensável, para que elas se tornassem mais resistentes e, consequentemente, mais leves também. Arrancava painel, colocava um painel só com velocímetro, diminuía o tamanho do tanque de combustível, colocava o escapamento mais elevado, pudesse as motocicletas atravessar os rios ou então não quebrar o escapamento. Procuravam motores, privilegiassem o torque e não necessariamente a potência lá em cima, até porque naquela época as motocicletas nem tinham tanto esse punch, né? Então foi daí que surgiram as primeiras Scramblers. E o termo Scrambler veio, segundo a lenda, segundo reza a lenda, veio a partir de um narrador de corridas. Ele comentava que o que ele estava vendo ali diante dele era uma grande confusão ou Quiet as a Scrambler, a partir daí que surgiu o estilo Scrambler. O apogeu, a explosão do estilo, aconteceu lá nos anos 60, finalzinho, meados dos anos 60 ali, quando um cara chamado Steve McQueen, o rei do cu, protagonizou uma das cenas mais antológicas do mundo do cinema envolvendo motocicleta, quando no filme A Grande Fuga, ou The Great Escape em inglês, mandou aquele salto por cima daquela tela de arame farpado para fugir dos nazistas utilizando uma Thrive TR-6. Muito embora a cena tenha sido gravada, na real, por um dublê, ela imortalizou e deu mais força para cunhar a imagem do Steve McQueen e também do estilo das Scramblers. E a Thrive, ela nunca abandonou essa linha, né, retrô, ou como eles costumam chamar esse tipo de motocicleta, das Modern Classics, ou seja, as clássicas modernas, né? Essa motocicleta aqui em específico, ela conserva, isso que é muito interessante de a gente observar, purismo estilístico, saindo de fábrica, acrescentando elementos modernos, elementos contemporâneos ao conceito da motocicleta. Então nela você vai encontrar motor arrefecido a líquido e alimentado por injeção eletrônica, freios ABS, computador de bordo, painel, né, com aquela, o strip digital ali, controle de tração, série, uma gama de elementos que vão melhorar a performance da motocicleta, mas sem interferir no purismo estilístico ali de uma verdadeira Scrambler. A única ressalva, essa motocicleta que não acompanha dentro do estilo, seria o tanque menorzinho, né, aquele tanque mais esguio, mas isso daí acabaria limitando a autonomia da motocicleta e consequentemente as possibilidades dela. E como ela está hoje aqui, ela está extremamente filé. Lembra que a gente falou que no caso de uma Scrambler, o motor tem que privilegiar o torque e não necessariamente a potência lá em cima? É isso que esse motorzinho aqui faz com muita honra e galhardia. É um bicilíndrico de 900 centímetros cúbicos, arrefecido a líquido, como eu disse, alimentado por injeção eletrônica e que trabalha com um virabrequim Big Bang, né, com um intervalo de centelhamento entre os pistões de 270 graus. Olha só, 65 cavalos. A gente, só para ter uma ideia aí, né, uma CB500 está na faixa de 48, 50 cavalos. Tem respostas, isso que é muito interessante. Combinado com um câmbio de 5 velocidades, você tem, a princípio, as primeiras marchas ali mais longas, esse número mais limitado de marchas, ele consegue aproveitar essa entrega de uma maneira a deixar a rotação mais lá em cima. Para você ter uma ideia, esse torque, na verdade, são 8,15 kgfm, ele já entrega 3.200 rotações apenas. Ou seja, você virou um pouquinho já o acelerador, já está no máximo de torque e você já tem todo esse punch, todo esse vigor, entregue tudo muito baixinho. E essa é uma característica que deixa a tocada da motocicleta muito gostosa, muito divertida. Sem falar que se você quer pilotar andando só no pelinho do acelerador, você consegue também. Bastante vinculada ao estilo scrambler, né, são essas linhas retas entre o tanque e o assento. Você não tem vale aqui, que às vezes nas big trails a gente observa. E tampouco você tem muita largura aqui no momento em que as pernas abraçam o tanque de combustível. Você sinta-se mais integrado à motocicleta. Associado a um assento de apenas um único lugar, né, se você quiser um banco para carregar a patroa ou a namorada, você vai precisar comprar um acessório. E você tem aqui bastante conforto para pilotar. Eu que não sou um cara muito alto, tenho 1,76, 1,77, por aí. Eu fico aqui com as pernas não muito flexionadas, assim como os meus braços, né, eles estão bastante confortáveis aqui. Para as tocadas mais longas é algo fundamental. O assento tem uma densidade de espuma excelente, excelente mesmo. E na hora de você ir para a terra, você consegue subir nela aqui, ficar em pé, as coxas conseguem esse apoio aqui bastante presente junto ao tanque, ampliando essa fixação, né, essa união de você com a motocicleta, o que faz com que a tocada dela, tanto no asfalto como na terra, fique muito legal. Confesso que quando eu fui pegar a motocicleta lá na concessionária da Triumph para fazer a avaliação, eu olhei, né, para essas suspensõezinhas aqui, eu olhei para esses guardapózinhos, e eu pensei assim, Mano, uma moto que tem uma proposta dual, como é o caso de uma Scrambler, será que essa suspazinha aqui vai dar conta do recado, mano? Eu peguei um terecho de terra, no asfalto, ela é exemplar, é uma Kayaba, uma KYB, como a Kayaba agora se chama, de 41 milímetros de diâmetro aqui do tubo interno, e eu fiquei bastante surpreso com o comportamento desse carinha aqui. Os amortecedores traseiros são exemplares. Além deles terem um comportamento bastante dinâmico, eles ainda trazem a possibilidade de sete da pré-carga da mola, como qualquer amortecedor com essa característica aqui. Está muito bem dimensionado, muito bem dimensionado. Para o meu peso, eu tenho em torno de 80 quilos, o funcionamento foi exemplar. Sem contar que ele contribui muito à ciclística da motocicleta, com esse dimensionamento do chassi. Então, a motocicleta é muito dócil. Esse conjunto do ângulo de caster, do guidão aqui, vamos mostrar aqui, esse conjunto desse ângulo de inclinação da caixa de direção, que projeta o trail da motocicleta aqui associado a este posicionamento aqui. Essa inclinação do ângulo do amortecedor combina muito bem com essa distribuição de massas da motocicleta, o que faz com que ela faça muita curva, ela inclina com muita docilidade, com muita facilidade. Os pneus Metzeler Tourance, na frente e atrás, muito embora você observe que ele tenha cravos bastante elevados, ele tenha esses espaçamentos que são necessários para a dissipação do barro, quando eles vão para o asfalto, meu amigo, grudam muito. Você pode observar aqui, abusei da inclinação, falta só um pouquinho para chegar no limite, justamente testando esse punch, esse potencial de gripe do pneu. E eu não tive do que reclamar. Como eu citei no começo dessa reportagem, obviamente, Triumph Street Scrambler 900, ela traz freios ABS de duplo canal nas duas rodas, ele tem um discão aqui de 310 milímetros, que trabalha em conjunto com essa pinça da Brembo. A gente tem ali um disco de 255 milímetros, também com pinça de duplo pistão, só que com uma pinça Nissin. Você pode alicatar, pode judiar do freio, e você não sente ele ficando duro ou mesmo borrachudo. E algo, claro, que não poderia faltar numa pura Scrambler, é esse escapamento aqui, que ele sai aqui por cima, né? Ele não vem aqui pela parte de baixo e depois a ponteira sobe, não. Essa aqui é uma característica das Scramblers, e que foi preservada nessa Street Scrambler 900. O escapamento saindo aqui por cima, ele traz essa proteção aqui, evitar com que o calor que o ferro dissipa, acabe queimando a sua perna. Por incrível que pareça, a gente a princípio imagina assim, cara, eu acho que essa parada aqui não vai resolver não, né? Não vai adiantar, vai acabar queimando a minha perna. Mais calor saindo dessa parte aqui, do cabeçote, porém do lado esquerdo, do que daqui. Durante toda a avaliação, eu não senti absolutamente nenhum desconforto térmico vindo dessa parada aqui. O que revela que essa é uma solução que, claro, veio a calhar, deu certo e que deixa a motocicleta muito style. Olha que lugar que eu trouxe você para nós fazermos o encerramento aqui, literalmente com chave de ouro, na avaliação que nós fizemos da Drive Street Scrambler 900. Esse nome travou a minha língua. Essa avaliação inteira, eu acho que vai continuar travando. Tão bacana, eu acho que esse lugar aqui, a Motinho merecia o encerramento aqui, a altura dela, porque é uma moto encantadora. É uma motocicleta que é difícil você não ficar apaixonado por ela. É uma motocicleta que tem tantos predicados, ela é tão fácil de pilotar. Eu até, ao longo do período em que eu estive com ela, eu fiquei pensando assim, essa é a motocicleta ideal, sem bajulação alguma. De repente você vai ficar até achando que eu estou ganhando alguma coisa da Triumph para falar isso daí, mas não. É uma motocicleta ideal para você que de repente está pensando em chegar na alta cilindrada, mas está com receio de pegar uma moto maior, uma moto alta, uma moto grande, uma moto muito potente. E essa daqui é sem dúvida o step ideal entre a média e a alta cilindrada, porque ela é uma motocicleta muito baixinha, mas nem por isso desconfortável. É uma motocicleta muito fácil, muito dócil de ser conduzida. A posição de pilotagem que você fica nela é bastante relaxada, é bastante descontraída, o que permite com que você pilote com boa desenvoltura, tanto na cidade como também na estrada e até mesmo em algumas incursões que porventura você queira ou precise fazer na terra. Tem um set de suspensões associado a um conjunto de quadro, roda, pneu muito bem acertado. Vocês viram, a motocicleta faz muita curva. Eu cheguei no limite de inclinação do pneu dianteiro, faltou um pelinho para chegar no traseiro, raspa a pedaleira no chão. Dá a impressão assim, como o Laertes até comentou, o nosso amigo aqui, ele falou assim, dá a impressão que a motocicleta já é tua há 10 anos e é a mais pura verdade. E além disso, é uma moto que tem recursos eletrônicos que contribuem ainda mais, que oferecem ainda mais abrangência no que tange à questão de conforto e de segurança. Ela tem freios ABS, controle de tração, três modos de pilotagem na verdade, porque você tem o Road, o RAN e o Off-Road, em que você desliga, em que o sistema desliga automaticamente o ABS e o controle de tração. Você tem um computador de bordo bastante rico, que oferece um leque bastante grande de informações para um painelzinho tão pequenininho, mas você tem ali o trip total, os dois trips parciais, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, conta giros, o que mais que você tem, agora eu já nem me lembro, mas é muita coisa. Nossa, eu fiquei encantado, é um motor assim, que ele trabalha o tempo todo cheio, gostoso, com 3.200 rotações, né, que é uma baixa faixa de rotação, você já tem todo o torque, de mais de 8 quilos de torque, ali no controle da sua mão, e o ronco que esse conjunto de escape aqui proporciona, é maravilhoso. E é um ronco com o passado, né, é um ronco característico desse motor com um virabrequim Big Bang, né, com um intervalo de centelhamento de 270 graus, ele vai... E quando você está em alta rotação, ele não fica estourando o teu tímpano, ele dá aquela suavizada, aquela linearizada, e que te transmite, assim, ainda mais gosto, ainda mais tesão mesmo, de você estar pilotando. Eu também falei, né, eu nem queria comentar isso, mas eu acho que talvez ajude a transmitir a minha empolgação com essa motocicleta, que se hoje eu tivesse a grana que ela custa, eu tenho a menor dúvida que essa aqui seria a minha motocicleta, eu já a vejo aqui com um soft case aqui atrás, uma malinha lateral aqui, uma malinha de tanque, e eu, ó, sebo nas canelas e pimbo na gorduchinha, que eu ia dar muito rolê com essa motoca aqui. Parabéns, Triumph, pelo belo produto que vocês têm aí. De repente, nós vemos, nós olhamos para uma motocicleta clássica, e, de repente, a gente não vai muito com a cara, caso do estilo, mas essa daqui, sem a menor sombra de dúvida, é uma moto para um cara assim como eu, tiozinho já que já passou daquela idade de ficar aprontando, de ficar fazendo estripulias sobre duas rodas, hein, empinando, dando RL, não, a motocicleta para você pilotar comportadamente e aproveitar toda a chinfra que esse estilo aqui proporciona. Eu sou o André Ramos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e não esquece, assina o nosso canal, dá um joia, manda esse vídeo para aquele seu amigo chato que acha que moto clássica é careta, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Grande abraço! Tchau! Tchau!